Ele é professor, é neurologista e acabou de participar, como ele é sócio aqui do Somese, acabou de participar de um almoço, aquele almoço tradicional das quintas-feiras. E para falar um pouquinho durante o almoço, o senhor fez algumas explanações, inclusive o dia 11 de abril, se você falar isso para a gente, e também sobre um congresso que vai acontecer de neurologia, não é isso, professor? Isso mesmo, mas eu venho sempre com esse almoço, são sempre muito agradáveis, com temas variáveis, hoje o tema foi residência médica, não poderia deixar de vir, como supervisor da residência médica de neurologia do Hospital do Estado. A residência tem três anos e aumenta cada ano o número de candidatos a essa residência de neurologia clínica. E também gostaria de chamar a atenção, porque eu vou falar de neurologia, dia 11 de abril, se comemora mundialmente o dia da doença do impacto. E nós vamos fazer aqui na Somese uma palestra, às quase 16 horas, no dia 10, que é uma sexta-feira, porque o dia 11 vai ser um sábado. No dia 10 a gente vai fazer uma palestra, onde falarei eu sobre novas perspectivas de tratamento do impacto. e também vamos convidar o neurocirurgião para falar sobre a cirurgia do impacto, que é relativamente recente no nosso país. Muito importante o tema. Mas o senhor também falou sobre o congresso de neurologia, o congresso brasileiro, o congresso nacional. É o Norte e Nordeste, o congresso Norte e Nordeste de Neurologia, que vai acontecer pela segunda vez, a última edição foi em 1995, e aí o Sergipe volta a ser viado. O senhor é um dos organizadores do congresso? Eu sou um presidente do congresso e temos a Associação Sergipana de Neurologia, doutor Alan Chester, doutora Marpeni, doutor Zayson Franco, que estava também aqui no Alvós agora, que vão fazer parte da diretoria científica do congresso. Que bom esse congresso, com a data dele mesmo? 1 a 10 de outubro, lá no Hotel Neto, e vai fazer esse congresso com a expectativa de 500, um público de 500 pessoas. Muitos estudantes, residentes e professores e neurologistas de todo mundo. Muito bom, muito obrigada, doutor. Espero que a partir de agora a gente acaba de fazer essa atrapalhação para o blog TVPC. Espero que a partir de agora tenhamos mais um telespectador. Obrigado a vocês, e estou sempre à disposição para falar em temas relacionados a essa especialidade. Estamos à disposição também, muito obrigada. Obrigado, Márcia. Espero que eu tenha feito a coisa certa, viu, Márcia? É, extremozinho, extremo. Eu corto no final. Eu corto no final.